Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Siga Você Mesmo. E hoje é dia de falar sobre abundância. Eu sou Lenice Reiner, coach realizadora de sonhos. E o que você vai ganhar por estar aqui conosco assistindo esse vídeo até o final? Você vai entender e compreender porque é que você muitas vezes não tem prosperidade, não tem riqueza e não alcança o resultado que você deseja. Pois você precisa começar a ter abundância, entrar no fluxo do universo para que a abundância chegue até você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você para que você esteja se inscrevendo agora mesmo. Curta e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que pode fazer diferença. E também deixe nos comentários para que o YouTube leve para as outras pessoas aquilo que você entendeu como importante. Ele também vai compreender que pode fazer diferença na vida das outras pessoas. No vídeo de ontem falávamos sobre prosperidade. Para que você tenha prosperidade, você precisa ser uma pessoa próspera. E no vídeo de hoje falaremos sobre abundância. Por que é que muitas vezes você não obtém a abundância que você tanto espera? E vou começar fazendo uma pergunta para você. Como você age quando alguém oferece um presente para você? Qual é a sua primeira resposta? Ah, eu não preciso disso. Você não precisava. Você precisa sim. Se você quer ter abundância, você precisa abrir as portas do universo para que o fluxo chegue até você. Se você disser que você não merece, que você não precisa, o universo vai continuar dando para você aquilo que você não merece e aquilo que você não precisa. A partir de agora, quando alguém lhe oferecer algo, você diga sim. Eu recebo. Eu mereço. Eu posso receber. porque eu sou uma pessoa próspera, porque eu tenho abundância na minha vida. Para que você comece a obter riquezas no seu projeto de vida, riqueza, lembre-se, é consequência. Se você focar na riqueza, você não vai ter riqueza, porque as suas ações não levarão você até lá. Você precisa ter ações que levem você a resultado que você deseja. Abundância e prosperidade são fluxos do universo. Enquanto você não abrir esta porta, você não receberá. E o primeiro passo é dizer sim, eu mereço. Eu posso e eu quebro a crença de não merecimento. Enquanto você não for merecedor, o universo vai continuar lhe dando aquilo que você não quer. Pois é esta informação que está impressa no subconsciente. É esta informação que o universo recebe. A partir de hoje, seja você uma pessoa com abundância. Você pode muito mais do que você imagina. E se você quer viver uma vida de sucesso, sucesso é consequência. Você precisa saber exatamente qual é o seu sonho. O que você fez hoje para se aproximar do seu sonho. E o que você fará amanhã para que o seu sonho se torne realidade. O tempo de semeadura é diferente do tempo da colheita. Hoje você está desenhando o seu sonho. E amanhã será o tempo de você colher o resultado que você desenhou. O resultado do que você semeou. Qual é o sonho que você semeia hoje? Como você está falando para as pessoas? Como você está agindo? E como você está pensando? O que você está sentindo toda vez que você lembra do seu sonho? É isso que levará você para a manifestação. A realização do sonho será exatamente como ele está impresso na sua mente. E se você disser que você não é merecedor de realizar o seu sonho, é isso que o universo vai te dar. Se você quer uma vida melhor, o que você fez hoje para se tornar referência? O que você faz melhor do que as outras pessoas não fazem? O que faz com que você seja o escolhido naquilo que você faz? Se você quer abundância, você precisa ser melhor do que você foi ontem. Você não precisa se comparar com as outras pessoas. Você precisa se comparar com quem você é hoje, para que amanhã você seja melhor. Se você quer ter resultado na sua vida, se você quer melhorar o seu emprego, se você quer melhorar o seu salário, você precisa fazer mais. Mas não comparando com os outros. Porque os outros têm o seu mérito, o seu merecimento e você não se compara com outra pessoa. Não há ninguém no mundo com os seus olhos. Não há ninguém no mundo com as suas digitais. E jamais alguém sentiu o que você sente. E jamais alguém irá viver o sonho do mesmo jeito como você o irá viver. Pois sonho é o modo como você deseja viver. Como você deseja viver amanhã? O que você está fazendo hoje para viver desta forma amanhã? Quais são os passos que você está dando para se aproximar do degrau da escada que você deseja estar amanhã? Tudo na nossa vida é consequência. Se você não fizer o seu trabalho bem feito, se você ficar enrolando as pessoas, se você ficar enganando as outras pessoas, lembre-se, não é o outro que você engana. É a si mesmo. Você jamais mentirá para outra pessoa. Você mentirá para si mesmo, pois a outra pessoa não sabe da verdade. Se você quer ter abundância, você precisa ser abundante. Você precisa fazer melhor, mas primeiro para você, para que depois reflita nos outros. Pois você não trabalha para os outros, você trabalha para você. E se você não fizer o seu trabalho bem feito, não é para os outros que você não está fazendo. É para o seu subconsciente. É isso que você está imprimindo na sua mente e é isso que você vai continuar colhendo na manifestação da realidade. Sua imaginação, seu sentimento criam a sua realidade. E se você não entender e compreender isso, continuará na crença de não merecimento, na crença de não abundância, na crença de não prosperidade. Tudo é consequência. E se você quer viver uma vida melhor, o que você fez hoje, para você, melhor do que você fez ontem. Não importa o que você faça, não importa quem você seja, o que importa é como você é e como você faz, para que o universo atenda o seu pedido. Muito obrigada por você ter estado conosco até o final desse vídeo. E se você gostou, lembre-se dos seus três C's, curtir, compartilhar e comentar. Eu sou muito grata ao universo e a todas as pessoas que estão acompanhando essa nossa série de vídeos durante 30 dias, qual é o seu sonho? Lembre-se, o seu sonho é o modo em que você deseja viver. E se você realmente quer viver o seu sonho, faça hoje o que você ainda não fez, para que você tenha o resultado que você ainda não obteve. Sou muito grata por você estar aqui. E se você chegou até o final desse vídeo, parabéns para você. Você é uma daquelas poucas pessoas que começa e termina algo. Pois muitas pessoas, como falávamos no vídeo de ontem, têm iniciativa e não têm acabativa. Se você quer prosperidade e abundância, seja uma pessoa que começa e termina aquilo que você faz. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Tchau!